Não é o nininho? O nininho está na berra, mas não está sozinho. O noninho... Quem é que está também? O noninho. O noninho. Oh, tu Maria. O noninho. Não é bem assim. Tenho coisas lindas para te contar Num mundo moderno tudo conta A magia que eu quero partilhar Um homem rendido a teus pés Pelo teu encanto como mulher Eu prometo nunca te desapontar Junto ao teu amor ao que é meu Junto ao meu amor e faz-me teu Amor que por ti nasceu Rendido ao encanto desta mulher Oh, tu Maria Casa comigo Vamos fugir, viajar por uns dias Amar e reamar, deixar-te louca Até que digas que quero tanto Mais que uma vida Eu te respiro Eu amo a tua voz O teu olhar, o teu sorriso Na verdade é quem tu és Tenho coisas lindas para te contar Uma é minha e a outra é tua Uma é minha e a outra é tua E o resto é de cair e apanhar Junto ao teu amor ao que é meu Junto ao meu amor e faz-me teu Amor que por ti nasceu Amor que por ti nasceu Rendido ao encanto desta mulher Oh, tu Maria Casa comigo Vamos fugir, viajar por uns dias Amar e reamar, deixar-te louca Até que digas que quero tanto Mais que uma vida Oh, tu Maria Casa comigo Vamos fugir, viajar por uns dias Amar e reamar, deixar-te louca Até que digas que quero tanto Mais que uma vida Eu te respiro Eu amo a tua voz O teu olhar, o teu sorriso E na verdade é quem tu és Vida, enough Este é minha, enough Vida, enough Este é minha, enough Tominho! Olha, só pra que que fica aqui E já vamos pôr. Não fica nada atrás do nininho. Aliás, podemos começar por aí. Em primeiro lugar, a música é muito bonita. Todo o estúdio dança, todo o estúdio canta, parabéns por isso. E tens muito bonita também, tu tens um dos olhos. Aliás, vocês são tuas, meu Deus. Você tem tudo escolhido aqui. Anda cá, que música é tua. Aliás, bonita é esta rapariga que está aqui nas tuas costas também. Quem é a Maria, afinal? A Maria é uma história antiga, não é? Antiga? Tu tens pai de 10 anos, rapaz. E tu já querias casar com ela. Foi a história antiga, foi a história antiga, que é a 10 anos. Tu, eu dico-te uma coisa, tu és muito lindo. É que eu só vim daqui, não é? Não vou trocar de loucas. Mas já querias casar com ela na escola. A música fala disso, não é? Já, já. É assim, não perde tempo. É assim, são momentos de criança, não é? Ficam lá atrás. E foi sério, e como não resultou, levei isto mais para a brincadeira. E saiu a música. E saiu a música. Tu és familiar do Nininho? Não, não. Nada a ver? Não, não. O nome não está nada relacionado? Não, não. Foi só aqui um pensamento teu. Não, Noninho surge porque eu era criança. Eu nem me lembro disso, não é? Isto contou a minha mãe, que Noninho surgiu daí. Porque eu tinha uma prima minha, que somos da minha idade, e ela mordia-me muito. Pronto, aquelas brincadas de criança. E elas diziam que o meu nome é Dion. O meu nome mesmo é Dion. Ah. E ela dizia Noni. Em vez de Dion, dizia Noni. Então, e as minhas tias isso diziam, não mordas ao Noninho, é o primo, Noninho. Então, veio daí. Entretanto, Noninho ficou. E quando eu decidi lançar-me na música, fazia todo o sentido. Isso é um piercing na cara. E aí, rapaz, eu digo-vos uma coisa. Vocês não têm mais o que fazer. E são lentes nos olhos? Não, não. Não. Também estás a destacar um bocadinho a corda. Digo eu. Tu tens os olhos assim mesmo, lindos. E o piercing é, nunca te aconteceu, sei lá, uma brincadeira e... Pá, minha vida, quem são os teus pais? Estão aí os teus pais. Olha que não sabes que a namorada está aqui, não é? O meu pai está. É namorado. Olha. Qual? É, agora, agora entendo-se as duas. Não é isso, a qualquer vez, vamos ver que veste a criança toda. É namorado o Noninho. Mas escolheste muito bem. Pronto, olha. A Maria foi à vida dela. Aliança? Isto é a aliança. Ah, ok. Anda cá, anda cá, desculpa lá. Com todo o respeito. Aí em casa percebam que o piercing tem os dois, é a aliança. É a aliança. Mas ainda não tem significado. Ainda não. É sinal de namoro, compreendo isso. Olha, diz-me que eu percebi, eu sou um bom duro. Então vem, vem de outro mundo. São tão lindos, tão lindos. Parece que vem de outro mundo. Com os fios cheirem, vai ser um espetáculo mesmo. É tua mãe, não veio. Não, não, não. Não pode vir. Olha, um bem-acho. Olha, Noninho, como é que te chamas? Taísa. Taísa, Noninho, são os dois muito bonitos. A música é fantástica. Segue em frente, que tens muito potencial. Olha o que eu te digo. Sem medo. Sem medo, Noninho. Vamos em frente. Estou para a minha vida. Com o que? Com o Noninho? Com esta beleza toda. A música é linda, que tudo é lindo. Espetacular. Gente, estou a dar beleza. Como é que é o referão? Obrigado a todos. Como é que é o referão? Oh, tu Maria. Agora o casa comigo, mas essa parte não canto eu. Calma, Lili. Mas o que é isto? Calma, Lili. A bondada. A bondada? Oh, Lili. Tem razão, tenta dar razão. Está assedado. Ai, Lili. Já foi, a Lili. Viu o Noninho? É o ótimo. Em Cascais, nas festas, podiam o ter levado um dia. Mas foi, não foi, não foi, foi o Nininho que está muito na berra. E em Cascais é assim, só... Então temos o Noninho aqui, já não bem? O Noninho, eu acho que é o depois desta atuação. Já está no outro patamar. Eu só quero saber se a Lili vai para Ibiza com ti.